Se eu quero investir para ter renda dos meus investimentos. Então, qual é o processo? Quando eu vou investir meu dinheiro, eu invisto. Eu tenho duas fases de investidor, né? A fase do acúmulo e a fase do usufruto. Na fase do acúmulo, eu estou acumulando dinheiro, certo? Estou investindo a longo prazo para aumentar meu patrimônio até chegar o momento em que eu vou começar a usufruir da renda desse patrimônio, certo? Então, eu vou acumulando para crescer ele, meu foco no crescimento dele. Depois, eu passo a usufruir desse patrimônio. E sabe viver da renda desse investimento, pegar parte disso e complementar com a renda. Enfim, cada um vai ter o seu próprio planejamento. Mas, o que acontece? A gente tem muito essa visão de que tem que ter uma renda vindo de um investimento específico. Quando, na verdade, tu pode fazer isso, mas não precisa. O que acontece? Se tu focar, por exemplo, em investir muito dinheiro em fundos imobiliários, naturalmente, tu vai ter uma rentabilidade menor. Porque os fundos imobiliários, eles não rendem tanto assim. Se tu investir em ações de empresas que distribuem muitos dividendos, tu vai investir em ações de empresas super grandes. Porque as empresas que distribuem muitos dividendos, ou seja, grande parte do seu lucro, elas distribuem para os acionistas, elas já são empresas grandes. Empresas grandes que não veem mais muito para onde crescer, que não tem mais muito potencial de crescimento, justamente porque já são super grandes. Então, a tua rentabilidade vai diminuir. Naturalmente, se tu focar em uma coisa, em outra coisa ou nas duas. Então, qual é a alternativa que eu considero mais eficiente? A cada ano, cada início de ano, cada fim de ano, tu vai fazer o quê? Tu vai resgatar uma parte do teu dinheiro e tu vai jogar em uma alternativa de baixíssimo risco. E aí eu vou resgatando mensalmente para eu viver dessa renda.